Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Floricultura Pai e Filho Hoje estou aqui onde eu germino as minhas sementes É um local coberto, tem essa proteção de vento e aqui o teto é de vidro E aqui é um aquário de 2 metros por 30 por 30 Onde tem sementes e onde tem vários leafs Aqui vou estar ensinando vocês a como colher as sementes Primeiro você vai precisar da tesoura Aí você olha aqui, essas hastes florais não estão boas de colher A flor ainda está rosa E as flores tem que estar mais ou menos aqui, secas Aí você vai e quando ver as hastes florais assim Já com folhas secas, com as cápsulas todas secas Você pega, vem com a tesoura aqui Corta Bota aqui Vou estar pegando uma folha de papel ofício E depois é só desmiuçar as sementes aqui É só ir batendo assim, então você pode bater aqui que também vai caindo Mas eu costumo mais fazer dessa maneira E aqui vai caindo as sementes Aqui a gente corta outra Só ir quebrando as cápsulas, apertando Que as sementes vão caindo E aos poucos você vai ver que vai entupindo de sementes Ó, todas essas sementes recém colhidas Estou colhendo todas agora Ó, todas essas sementes Aí agora o que fazer com essas sementes? Aqui ó, é um local onde eu já tinha preparado previamente Previamente, só com o musgo Você pega essas sementes, ó E vai batendo aqui assim, ó Ao redor Ó, vai batendo E agora todas as sementes estão aqui Depois limpa a folha E todas as sementes estarão plantadas aqui Você pega o borrifador, ó E borrifa só um pouquinho Só pra semente ficar aqui, ó Ficar presa no musgo Isso dá pra fazer com drózera Sarracenhas, utriculárias Dioneia Várias carnívoras Esse é o processo pra fazer a germinação Depois que você germinar É só você vir pra cá, ó E botar aqui Nesse local Ela vai tá pegando sol direto Porque tem o vidro coberto Não vai tá pegando o vento E nem a chuva Porque é coberto por vidro Depois vai ficar um vaso Mais ou menos como esse daqui, ó Mas esse aqui já é outra espécie É a drózera índica E aqui são germinações de bíblis E vai ficar com os vasos assim E até amontoados assim Porque eu plantei bastante junto Agora eu vou ensinar vocês A como fazer o leaf cut Você pega essa drózera aqui, ó Filho de Formshead E você vem aqui, ó Bem na base dela E corta Após cortar Você pode pegar um vaso Deixa eu só botar aqui Você pega esse vaso aqui E vai cortando aqui em cima Em vários pedacinhos Afasta um pouco Aí você vai cortando De maneira bem fácil E acaba aqui fazendo praticamente o mesmo processo Depois você bota aqui, ó Só jogar um pouquinho Só jogar um pouquinho de água em cima Pra ficar um pouco preso Não ficar solto E botar ao lado do mesmo Que a de trás sementes Pronto Só deixar no sol E pronto Já já você vai ter um resultado Mais ou menos como esse daqui, ó Aqui são várias drózeras Filho de Formsheads Que todas vieram de leaf Pelo mesmo processo Eu só picotei umas 3 ou 4 folhas Mais ou menos E aqui São um vaso Um vaso cheio de drózera burmaní Que eu fiz o mesmo processo Cortei a haste floral Peguei as sementes E botei aqui No caso dessa daqui, ó A drózera binata Ela tá com essa haste floral Eu deixei ela pra dar haste floral Só que a drózera binata Ela só consegue se multiplicar Se ela tiver Dois clones Não, se tiver duas binatas E elas não forem clones Aí você tem que pegar o pólen De uma haste E passar pra outra E se for clone de outra planta Não dá pra você conseguir As suas sementes Então O ideal é você fazer O mesmo processo Que eu fiz com as filhos de Formsheads Cortar aqui Depois picotar no musgo E deixar O leaf brotar Aí pronto É só você fazer isso E logo terá Agradeço Por ter assistido o vídeo Até o final Espero ter ajudado Deixa seu like aqui Segue a gente Nas redes sociais O Instagram É Arroba Floricultura Pai e Filho O WhatsApp é 849-9640-483 E qualquer dúvida Que você tiver Pode falar comigo Tanto pelo WhatsApp Como no Instagram Deixe sua experiência Aqui no comentário E é isso, galera Muito obrigado Por ter assistido Até o final Tchau 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 Tchau